Uma benção, a Marcha para Jesus, esse ano mais um ano de sucesso. O próprio Deus permitiu para que começamos essa Marcha para Jesus desde 2013. Esse é um segmento que vem crescendo muito no Brasil. Através desse evento aqui, todo mundo é reunido, é um grande incentivo para os jovens, sabe? As músicas com umas letras bem tocantes. Está sendo uma benção, não só para as pessoas que estão aqui, mas para as pessoas que precisam dele mesmo. Por aquilo que a gente viu nos anos anteriores, por aquilo que a gente está vendo hoje, estão de parabéns o povo de Limeira e todo o povo de Deus aqui reunido em nome do Senhor Jesus. A benção de Deus, reunindo os pastores e nós afirmamos, acreditamos que esse evento será uma benção. E está acontecendo esse evento porque houve oração, muita oração, união e junto com a ajuda de prefeito. E todos os pastores que reuniram força, entenderam que essa Marcha para Jesus é para que a cidade de Limeira seja uma cidade abençoada. A Marcha, ela é um instrumento de Deus, né? Estamos vendo ano após ano o crescimento da Marcha. Estamos vendo a Marcha sendo abençoada por Deus. Então, é uma grande alegria poder estar desenvolvendo mais uma vez esse evento, como vocês podem conferir. É de grande sucesso porque atrai um grande público. Faltando em conta, Senhor, para que eu não seja roubado no talento e no dono que o Senhor me deu. Todo espírito de confusão, obra de remendia, ação do espírito de religiosidade, caia por terra em nome de Jesus. Diga bem forte assim... Quando a gente olha uma multidão, a gente estima umas 30 mil pessoas aqui no Parque Cidade, é um prêmio, porque isso é muito cansativo, isso é muito trabalhoso. Para mim é uma alegria muito grande. Eu saio daqui todas as vezes abençoado. Eu venho para... A gente acha que vem para abençoar e a gente sai mais abençoado ainda. É muito bom. Aprendemos bastante com a Marcha para Jesus, né? Demais. A Marcha, ela é espiritual. Ela não é auê. Ela não é agito. Não, no sentido agito, eu não agito. Mas ela não é um auê, não é uma coisa de emoção. A Marcha é espiritual. Lemão, como é participar da Marcha para Jesus? Bom, primeiro é uma delícia. Você está entre pessoas que você nota, não tem problema nenhum. Lá não tem problema de briga, não tem problema de nada. A pessoa só vem com o intuito, o único intuito, adorar a Jesus Cristo. É muito bom. Como é para você estar participando de um evento, onde você prega a Palavra do Senhor, onde você está vendo muitos jovens reunidos na presença de Deus, adorando um só Deus, um só Pai, um só Senhor? É muito gratificante, né? De poder estar reunido com todo mundo, poder estar glorificando a Deus, um ser bem tão abençoado. Qual seria uma palavra abençoada para a vida deles? Para eles... Prestar, tipo, atenção e ver, tipo, o amor que todos têm, assim, não somente para o pessoal da Marcha, que fez esse encontro, que a igreja também tem muito mais a oferecer para eles, assim como esse encontro que nós fizemos grandioso aqui. A CIDADE NO BRASIL Nós estamos circulando em torno de 25 mil pessoas, mostrando que o povo de Deus, que o povo que adora Jesus, de fato participa quando tem oportunidade. E quando a gente canta, na verdade, nós oramos duas vezes. E isso que está acontecendo hoje aqui, através da música gospel, nós estamos tendo a oportunidade de louvar a Deus, de orar e, principalmente, de consagrar nossa cidade ao Senhor Jesus. E nós temos uma equipe muito boa, as pessoas se comprometem. E temos as igrejas, né? Nós fizemos reunião com os pastores, os pastores se comprometeram com a marcha, oraram, fizeram vigílias, e foi muito bom. O comprometimento da igreja é o sucesso da marcha. E nós vimos que essa marcha, cada ano que passa, ela tem crescido. Por quê? Porque o povo de Deus também tem crescido. E isso, para nós que somos pastores, é uma alegria muito grande ver um evento desse tamanho, dessa grandeza aqui na Ípica. Então a gente está muito feliz mesmo. Quero agradecer a todo o povo que compareceu, e principalmente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por ter nos permitido estar aqui, mais uma vez, com essa multidão de pessoas, que juntos estamos declarando que só o Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Estamos aqui trazendo para vocês ao cubo que está conosco aqui na Marcha para Jesus 2016, o terceiro ano que eles estão apresentando. O pessoal está numa expectativa imensa para ver o show maravilhoso que eles sempre têm para nós. Não é verdade? Vou apresentar um por um para vocês. Como é o seu nome? Kleber. Vugo Feijão. Dona Kelly. FJ. Maravilhosos. O cabelo da Dona Kelly hoje está perfeito. Você pode analisar, sempre mudando, sempre com estilo diferente, todos eles com estilo diferente. Como é para vocês estar participando mais um ano aqui em Limeira? Incrível, né? Limeira é um lugar que eu amo muito. O público muito caloroso. O pessoal vem em peso mesmo. Você que não vê está perdendo, porque está mil graus. A atmosfera aqui já é outra. E a gente fica muito emocionado de estar aqui muito feliz, ainda mais com outras atrações muito importantes aí, no meio da música gospel. e a gente fica lisonjeado de estar no meio aqui dessa grande família. Obrigada, Limeira. É nóis. Um, dois, três, ao cubo. Tamo junto e misturado na TV Agito. É nóis. É para o meu rei, é para Jesus. Então, para mim, significa tudo. Amém. Que Deus possa abençoar, que Deus possa abençoar grandemente a tua vida. Falamos aqui com a Rebeca na Marcha para Jesus 2016. Libera! Uau! Sensacional! Não é pra gente! Mais um ano, um divisor de águas, mas a gente sabe que essa marcha vai trazer frutos para a cidade e para a vida de algumas famílias aqui, que a gente no final não consegue nem ter dimensão da grandiosidade. O Limeira está de parabéns, o pessoal do Agito está de parabéns. Esse evento é um evento que entrou para a história da cidade de Limeira, faz parte, as pessoas esperam. A gente está acabando agora, o pessoal já está esperando ano que vem, é muito bom. É verdade, o pessoal já fica esperando para o ano que vem a marcha 2017. Quando você sai de casa de manhã, pega os seus pedidos, coloca no seu pé, vai marchar e você vem entendendo que isso aqui é espiritual, você não tem dimensão do que acontece na tua vida. Por isso que ao longo da marcha você, e aí o que aconteceu? Olha, fui na marcha, fui curado, olha, fui na marcha, minha mãe foi curada de um tumor. É muito louco isso, então a marcha é demais, é demais. E aí E aí E aí Essa noite Essa noite É proibindo ficar Parado em vizinha Proibindo ficar Parado em vizinha Proibindo ficar Parado em vizinha Então Pré-adolescente Crianças de 10, 9, 8 Anos de idade Participando em grupos até Isso mostra Graças a Deus que o Evangelho Tá sendo divulgado, tá sendo Implantado e tá crescendo a cada ano Graças a Deus por isso Qual palavra você deixaria para os jovens Uma reflexão Uma palavra abençoada para a vida dos jovens Este ano Que nós não precisamos nem de bebida Nem de drogas Nós somos felizes Porque nós temos Jesus Cristo Nós somos um povo alegre Nós temos músicas boas Nós temos coisas boas pra fazer Que os jovens pensem bem antes de entrar nesse mundo Mundo das drogas Que não leva a nada Jovens Bebam mesmo e comam mesmo da palavra de Deus Porque A gente só vai conseguir vencer todas as batalhas das nossas vidas e as lutas Com a palavra de Deus O dia que você entender que a tua santificação Ela vai abrir portas De forma que você nunca sonhou na tua vida Ser santo Se santificar Se guardar para o Senhor Não vai ser peso para você Vai ser algo que você vai fazer com muita alegria Então Que você entenda essa palavra no teu espírito Em nome de Jesus Obrigado viu galera Pela parceria Pela divulgação principalmente Que o pessoal da TV Agito Fez um vídeo muito Que bombou na internet Obrigado Deus abençoe Ano que vem vocês estão com a gente aqui de novo Se Deus quiser Amém Que Deus possa abençoar Valeu Deus abençoe O Espírito criou a Deus em céus e a terra E a terra era sem fome e vazia E disse Deus Haja luz E ouve luz Talvez a sua vida essa noite estenda sem fome e vazia Mais ou menos o Deus que criou todas as coisas Dizem pra você Haja luz Haja luz Haja luz Haja luz Haja luz Vamos Jesus Haja luz Haja luz